Música Bem vindos ao Machuca do Prespeciano No programa de hoje eu vou falar sobre Demolidor Finalmente foi zerado né Os encadernados do personagem Aqui a gente começa uma nova fase Depois de uma fase bem legal do Charles Soule Onde ele trabalha muito mais com a humanidade do personagem O Matt Murdock como advogado Entrando, disputando a prefeitura contra o rei do crime Até que ele acaba quase morto sendo atropelado por um caminhão Que no fim não era culpa de ninguém Ele estava salvando alguém Foi atropelado, não é uma pessoa comum Teve até um encadernado inteiro, o último que eu falei Que foi o número 21 Não lembro agora qual foi o autor Aqui na introdução Eu já desmaquei o Danilo Beirute que fizeram Mostrando essa recuperação do personagem Na verdade ele está em coma todo o tempo E aqui é o reinício da mensal do personagem Com o Chip Zadarsky O Mark Keketo e o Sonny Go O Sonny Go Não sei, acho que é coreano o nome Bem, o Chip Zadarsky Ele é um autor que eu conheci Ele já estava trabalhando faz tempo Mas eu conheci ele principalmente no Homem-Aranha A fase do espetacular Peter Parker de Espetacular Spider-Man Onde ele trabalha uma história que seria paralela E menos importante da série principal Do personagem Mas traz a irmã do Homem-Aranha Depois traz outros elementos Manda ele para outras dimensões Para outra... Não, para uma realidade paralela Para o passado Vai para o futuro Então era uma historinha pequenininha Sem grandes pretensões Que tomou enormes consequências Que foi bem divertida E ela tinha uma temática mais... Mais leve Não era muito... Não era... As discussões não eram tão grandes assim Tão impactantes Tão dramáticas Embora tenha sido uma história bem legal O Mark Keketo Ele é um quadrinista italiano Já trabalha na Marvel faz bastante tempo Também eu conheço ele Eu fui me tocar Do nome dele e tal A partir do Homem-Aranha Mas teve fase interessante no Justiceiro Ele começou, se não me engano Na Marvel Com a X-23 A Laura E bem É um desenhista muito legal Que no caso apresenta um traço Mais clássico De anatomia Ao retratar a anatomia Ao retratar a movimentação Embora a movimentação dele Seja muito cinética É uma história de ação Demolidora exige isso E o Mark Keketo Ele tem um domínio Sobre esse tipo de narrativa de ação Inclusive Com sequências Claro que são envolventes E sabendo fazer as sequências Da parte mais de diálogo Da parte mais dramática Aqui O começo da história O Demolidor Como eu disse O Matt Ele está Vai ser focado no Demolidor Não no Matt Murdock Mas ele está Se acostumando A voltar Depois de ter Quase morrido E o corpo dele Não está respondendo direito Ele não está O radar dele Não está funcionando 100% Ou pelo menos Ele não está reagindo Ao radar dele 100% Aqui Por exemplo Ele está lutando Contra três carinhas Normais Que estavam assaltando Uma loja De departamento Uma farmácia Uma loja de departamento Estavam roubando bebida E aí no meio Da luta Uma das pessoas Acaba morrendo Por desplicência Do Demolidor Ele Acaba Quase que morre Na verdade De tanto levar Porrada Dos três carinhas Mas um deles Acaba Batendo a cabeça E morrendo E isso vai trazer As questões Morais E éticas Para a história É o que o Zidarsi Vai querer desenvolver Nessa nova fase Quem eu não falei Foi o do Go O Sunny Go Só para vocês verem Olha só As cores que ele usa São cores Artificiais No sentido Foram feitas Pelo computador Obviamente Mas é muito legal Como ele trabalha A sombra Como ele trabalha Esses flares Que vão mostrar Bem essa A noite Nova Yorkina A história Do Demolidor Vai estar muito envolvida Nesse cenário urbano Noturno De Nova York E essas luzes Que estão em todos os lugares Vão retratar Vão marcar bem isso Bem, enfim O Matt O Demolidor Acaba matando um carinha Ele não acredita Que ele Possa ter matado alguém Começa a achar Que Algum vilão Está por trás disso Estão querendo envolver ele Num crime Que ele não cometeu E essa Negação Vai colocar ele Em mais Em mais problema Em paralelo A gente tem um novo Um novo detetive Na cidade Que veio de Chicago E ele quer impor a ordem A A lei De qualquer jeito Não Não de qualquer jeito Na verdade ele quer impor a lei Os super heróis São Proibidos Segundo o rei do crime Esse detetive Também não gosta Do rei do crime Ele pensa em prender O prefeito de Nova York Mas Como eu disse É o prefeito de Nova York E ele tem que atuar Dentro das margens da lei O Demolidor É um vigilante E isso é É ilegal Então ele tem que prender O Demolidor E tem uns embates Interessantes Ainda mais Depois que ele mata Esse Esse assaltante Isso vai colocar O detetive Mais atrás Ainda Com mais Vontade De capturar O O Matt Ainda Essas questões De ética E de moral De super herói Até que ponto O super herói vai Pra prender alguém Se ele pode Ou não pode matar Vai inflar Todo aquele Background Católico De culpa cristã Que o Matt Tem E aqui A todo momento A gente tem Um paralelo Com essa Com esses encontros Com o padre Desde que ele é criança Quando ele ainda Tinha visão E foi Levado pro pai Pra igreja Enquanto o pai Trabalhava Depois quando ele Perde a visão Ainda como criança Um pouco mais Pra frente Aí os primeiros momentos Onde ele veste O uniforme De demolidor Antes do vermelho Aquele uniforme Do Frank Miller E até As questões Mais Momentos mais Atuais Com essa Essa morte O Matt Ainda negando Mas Chamando a atenção Dele que alguma coisa Tá saindo errado Aparece inclusive Um Um médico Legista Da polícia Que É confrontado Pelo demolidor Como se o médico Tinha Forjado provas E o médico Fala Poxa Eu já Tratei vários casos Né Do que Vários vilões Assaltantes Que você bateu E sempre bateu Direito Pra que Essas pessoas Saíssem Da ala médica Da ala médica Muito rápido Você tinha um conhecimento Quase um conhecimento Médico do corpo Dos seus inimigos E agora Você faz Você comete Esse erro Grosseiro E E são São vários pontos Que vão acabar Incomodando O Matt Murdoch E vão trazer Essa culpa Que vai ser Trabalhada E pra coroar Toda a culpa Quem aparece Pra salvar ele Num embate Contra o detetive É o justiceiro Que vai Que tá achando Que encontrou Um novo coleguinha Pra enfrentar o crime Um coleguinha mais Que aceita mais Essa Matar Todas as pessoas Erradas Segundo ele Enfim Esse é a primeira Esse é o primeiro arco Chama Só medo Quer dizer O Matt Ele está com medo Mesmo Dos caminhos Que ele tá tomando Do que que tá acontecendo Com ele Com esse amadorismo Que ele tá Apresentando E tudo que vem Junto Da possibilidade De ele estar Não violento Mas ele acabar Matando as pessoas Sem querer E isso incomoda O personagem Bastante E é isso que O Chips Adar Quer trabalhar É uma história Como eu disse Muito mais pesada Muito mais complexa Psicologicamente Do que A que ele apresentou Com o Homem-Aranha Mas Pelo menos Esse primeiro Essa primeira O arco Eu gostei bastante Ele Trouxe Uma nova Uma nova abordagem Não é uma nova faceta A gente já tem Momentos De altos e baixos Do Demolidor Acho que é um dos Que sofre mais Com isso Mas é uma abordagem Um pouco diferente Que vai Levar o Demolidor Pro fundo do poço Quero ver O que que vai acontecer Eu não sei Eu não leio Eu evito ler notícias Pra levar spoilers Do que está acontecendo Nos Estados Unidos Mas aqui a gente tem A Daredevil 1 a 5 Que foi Lançada nos Estados Unidos Entre abril E julho De Julho de 2019 Então ela é Recente nos Estados Unidos Lá deve estar No número 12 13 Talvez Aqui a gente tem As 5 primeiras Então tem bastante Bastante coisa Pra se desenvolver Vamos ver O que que esse personagem Vai fazer Espero que a Panini Não demore Pra trazer um segundo Encadernado Que tenha uma brecha Uma brecha boa Talvez daqui a 2 3 meses No máximo Ter a nova A continuidade Da história Mas eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o meu canal Assinem o papel do Presto No Facebook Me sigam no Instagram E comentem Se vocês estão lendo Demolidor Não estão O que que vocês estavam esperando Do Chips and Arts Que é a frente do Do personagem E a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos